Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Eu espero que você desfrute de mais uma importante reflexão para a sua vida. No Chai Terapia de hoje eu quero te perguntar, você tem exagerado em alguma parte do seu dia a dia, da sua rotina? Tem faltado equilíbrio, domínio próprio, temperança em alguma das suas ações? O que está por trás desse excesso que muitas vezes nós vivemos? Vamos conversar sobre isso no Chai Terapia de hoje. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, por trás de todo excesso existe uma falta. Essa frase me lembra algo que Victor Frank, o pai da Logo Terapia, disse. Segundo ele, a humanidade estaria vivendo uma crise relacionada ao vazio existencial. Nós podemos até chamar de pandemia do vazio existencial. Talvez você já tenha falado ou escutado frases ou afirmações como Eu não sei o que eu faço, por que eu faço, pra que eu faço. Todas essas frases mostram que o homem, ao longo do tempo, está cada vez mais em busca do real sentido da vida, das suas crenças mais profundas, dos seus valores mais profundos. A perda das nossas bases, das nossas raízes, ao longo da história, trouxe a maior angústia que o homem já enfrentou. Hoje, busca-se o sentido, mas onde encontrar? Não podemos deixar de relacionar que, paralelamente a essa busca por sentido pelo homem, temos o aumento dos números das doenças físicas, mentais, que assolam toda a humanidade. No que falar de doenças mentais, só aqui no Brasil, segundo a OMS, somos o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. E o quinto, em casos de depressão. Quando eu penso neste aumento do vazio existencial, no aumento das doenças físicas, doenças mentais, eu não posso esquecer algo que Ellen White, uma grande escritora, afirma em seu livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Ela diz que a doença é resultado da violação das leis de Deus, tanto naturais quanto espirituais. Ela afirma que não existiria no mundo grande miséria que há se tão somente os homens vivessem em harmonia com o plano do Criador. Você não pode esquecer que está cada vez mais comum nos depararmos com o vazio existencial, com a ansiedade, com a depressão. Mas você também não pode esquecer que o que é comum não necessariamente é certo. Afinal, se fosse, nós já teríamos nos acostumado com tantas pessoas em sofrimento físico e mental. Voltando à minha pergunta lá no início do vídeo. Em qual circunstância você tem exagerado? No trabalho, nas suas relações, na falta de temperança na sua vida? Lembre-se que este excesso pode estar escondendo a falta que você tem por um sentido maior, por algo que te mostre o sentido, a direção correta de pensar e viver. Sabe, não se acostume com o que é comum. Como cristã, eu não posso deixar de te falar uma citação que eu amo do livro Parábola de Jesus, que diz assim, Deus tanto é autor das leis físicas quanto é da lei moral. Sua lei está escrita com o seu próprio dedo em cada nervo, em cada músculo e em cada faculdade que confiou ao homem. No seu corpo, querida amiga, querido amigo, existe a digital de um criador que deixou para você o guia para um sentido maior da vida. Um guia de como cuidar da sua saúde física e mental, de como deveria o seu agir, o seu pensar. No meio dessa busca da humanidade por sentido, eu preciso te falar que esse sentido existe e ele é mais acessível do que você imagina. Olha, a gente tem muita coisa para conversar sobre esse assunto, mas por hoje nós vamos ficar por aqui. E eu espero que essa tenha sido uma reflexão muito proveitosa para você. E antes de sair desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo se você gostou. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Um beijo e até o nosso próximo encontro.